E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, hoje tardezinha agora, é mais ou menos quase quatro horas já E eu vim aqui pessoal, dar uma olhada em meu viveiro, como é que estava E eu tive uma surpresa pessoal, ontem eu fiz um vídeo soltando as codorninhas chinesinhas Por enquanto eu não arrumei nada ainda não pessoal, que eu pensando em pôr o pote de serra Na verdade eu fui até lá hoje olhar, só que não tinha pote de serra pessoal, a serragem na verdade né Aí eu não peguei, aí eu nem fiz nem nada de novo, que eu esperava pôr o pote de serra primeiro Aí eu vim aqui agora pessoal, olhar e olha só a surpresa que eu tive Elas já foram tudo lá para o cantinho, porque elas são bem aristas Olha elas lá dentro lá, tá vendo? Olha para vocês verem E olha a surpresa que eu tive pessoal, sou aquelas ontem, hoje aí, olha aqui Já botaram os primeiros ovinhos pessoal, olha que bonitinho, tá vendo? Vou pegar um foco para vocês verem, olha, eu sou aquelas ontem pessoal Hoje elas já botaram quatro ovinhos, olha lá, as que estão lá no cantinho Eu vou entrar para mostrar melhor para vocês, melhor, tá vendo? Olha lá que bonitinho pessoal, as galinhas bramas, riscão aqui Olha ali ó, as galinhas bramas, tá ali ó, a cinza ali, a branquinha aqui no canto Olha o galo, os outros filhotes delas aí, deixa eu tentar mostrar para vocês Olha que bonitinho pessoal, as quadras chinesinhas O viver delas está bem feio ainda, porque eu não coloquei nada Eu só soltei elas aqui mesmo, como vocês podem ver Mas eu ainda vou colocar um pote de serra ou uma areia Se tiver difícil achar o pote de serra ou jogar uma areia E fazer uns nizinhos para ela, uns lugarzinhos bem bonitinho pessoal Se Deus quiser E a novidade é essa aqui pessoal, quatro ovinhos Olha o que é que é colhendo junto com vocês depois, fazer um vídeo colhendo Mas eu vou deixar eles aí por enquanto As quadras chinesinhas pessoal, se eu não me engano Elas costumam chocar Olha aí para vocês aí pessoal Se vocês quiserem comprar ovos ferques dessas quadras Me chama lá no whatsapp, vou deixar meu número aí em cima Também se vocês querem que a gente queria o curso Como criar quadras na passo a passo pessoal Vou deixar o link aqui na descrição também Está valendo muito a pena, beleza? Olha as bocas nos ouvidos bem grandes pessoal Olha aí, que surpresa viu Eu achei que elas não iam bocar agora tão cedo Como elas cresceram bastante Eu pegando elas para lá, passando para cá Para quem assistiu o vídeo, eu passo nelas para cá E o estresse que foi aí Se você não viu, vai lá no meu canal para vocês verem, beleza? Senão vocês vão perder Aliás, por enquanto aqui as nariz Pessoal, mas logo logo Elas já vão começar a acostumar comigo aí Quando eu comecei a entrar aqui direto para filmar para vocês É porque eu não ia ver que as ficavam Eu não entrava pessoal Eu não entrava lá dentro Então por isso que elas não tinham costume nenhum Mas olha que bonitinho pessoal Os ovinhos dela Coloca os ovinhos, ó Tem de várias cores Quem esse que é mais marronzinho Deixa eu ver aqui, dá para vocês ver Vou colocar fora aqui, ó Olha aí, ó Tem um que é mais marronzinho Um é mais azulado Outro que é mais branquinho, está vendo? Bonitinho demais pessoal Vamos dar certo aqui Onde elas botaram E o bom Que elas pensaram bem dentro, pessoal Daí que elas ficam assim E eu vou botar esses ovos aqui na porta Para você ver a porta aqui, ó Está vendo? Eu vou botar esses ovos bem na portinha aqui Que aí não entra caderno Para incomodar nós, pessoal Mas eu entrei do mesmo jeito que eu filmar para vocês aí Está vendo? Eu estou feliz, pessoal Se hoje as botaram Provavelmente amanhã as vou botar Qualquer coisa Eu deixo esses ovos juntar aqui uns três dias Se caso elas não quebrar Se elas começarem a quebrar Eu tiro Se não aquecer nada Eu deixo aqui uns três dias Que faz um vídeo para vocês Juntando os ovos delas aí, beleza? Então se você quiser ver esse vídeo, pessoal Deu colher nos ovos dela Já me segue aí, beleza? Para vocês não perderem nada E eu já coloquei ovos delas Deixa eu ficar cá, pessoal Então em breve aí Esse viveiro aqui vai ter lotado Não vai ter só essas Como vocês estão vendo E eu também comprei, pessoal Uns canos Para colocar água automática Para elas Para as galinhas, está vendo? E para outra criação Que eu vou colocar aqui do lado ainda Eu ainda não soltei Vou deixar fazer um vídeo depois Só aqui, olha lá Olha, já subiu, pessoal Ah, escaladora, hein? Que isso Aí eu vou pagar água automática Para todas elas, pessoal E não precisa mais ficar Criando água, está vendo? Água ali, ó Aí é só por comida E é bem mais simples A galinha brama lá comendo O milhozinho, olha aqui, tá vendo? A branquinha doidinha Para sair lá para fora As galinhas gostam Fez, como é que eu deixo aberto É, sai lá para fora Eu fico ciscando lá fora tudo Mas é lerdeza minha mesmo Aí você fica ali Vendo se eu vou deixar Sair ou não Mas se você gostou do vídeo Já deixa aquela curtida Que isso ajuda bastante Fala que a próxima É nóis